Como é que os engenheiros da Volkswagen Volkswagen Eu tenho vergonha Ainda venderem Ainda venderem esse carro aqui Pelo amor de Deus, gente Galera Vamos, né Respeitar um pouquinho as pessoas que Usam esse veículo aqui Principalmente quando é vendido para transporte Transporte de crianças Ou trabalhadores Pelo amor de Deus, gente Como é que vocês dormem à noite? Sério E isso é um dos motivos Que a galera acha que eu viro o logo Que o logo aqui da frente da Kombi Eu viro do avesso A galera acha que é pra Fazer da Mamona dos Assassinos Mas não é, não É em repúdio Legal, hein É em repúdio Aos engenheiros da Volkswagen Engenheiros da Volkswagen Obrigado É a ver Que a gente tem um dois Que a gente tem um dois O que é um dos modelos É um dos modelos